Bom dia pessoal, pessoal, sou o Genesi do canal Genesi Tetânico, estou aqui mais uma vez fazendo vídeo aí de currais pessoal, pesquisa de preço em currais, certo? Vocês estão vendo aí, pessoal, choveu bastante, né? Os currais aqui só é lama, mas vamos lá fazer o conteúdo, né pessoal? Peço aí que inscreva-se no canal, deixe joinha, comentário, certo? Doce e não chova enquanto eu estou fazendo a filmagem. Já, já pessoal, vai ser nesse pátio aí, né? E depois vai ser no segundo pátio, a filmagem, beleza? Vamos lá! Tem uma pareia aí bem mansinha, como vocês estão vendo aí. Vamos lá pessoal! Olha a molezinha, pessoal, vê aí! Vamos lá! Vamos lá pessoal, vamos começar por aqui, olha! Vê só aí, olha! Beleza pessoal? Olha! Bom, né? Bom dia! Está quanto senhor aqui, por favor? 1.800. 1.800 aqui, viu pessoal? Olha aí, olha como está! 1.800. Certo pessoal? Pessoal, curta, compartilhe, viu? Inscreva-se no canal. E vamos lá para o próximo, viu? Pessoal, hoje vai ser complicado, viu? Porque os donos, a maioria, né? Não estão nos currais aqui, ó, como vocês estão vendo. Mas vamos tentar, né pessoal? Vamos tentar aqui. Vamos esperar aí os bizarres saírem, aí para o próximo curral. É isso aí pessoal! Olha aí, olha aí, pessoal! Bom, já é pessoal! A 1.650 aqui, viu pessoal? 1.650, olha aí, olha! É isso aí pessoal, curta, compartilhe, beleza? Olha aí, olha aí, olha! E vamos lá! Olha aí pessoal, olha! Mais um curral aqui, olha! Esse aqui pessoal, esse ligado é do vendedor Luiz, aqui, viu? Que está com um ferrão na mão. Olha aí, olha! Essa altura é assim, ó! Era dessa altura, um que estudava esse aqui. Bons, né? Olha aí pessoal, vê aí, olha! Vamos saber agora os valores. Tá quanto seu Luiz aqui, por favor? Aí é acima de 2.400, né? Certo Ok, ok É isso aí, pessoal Eita Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal, certo? E vamos lá, pessoal Olha aí o que temos, pessoal E aí, Romildo Beleza Hoje tem Certo Beleza, olha aí, pessoal Olha aí É isso aí Tem os dois aí, o cara quer fazer um futuro reprodutor Aí tem os dois aí, tem mais um em casa E também tem uma novilhada com raça palete Tem 32 também Pra negócio, o cara também tem interesse Vou deixar o número pra contato 87 do DDD 999375861 Falar com o Romildo Ribeiro de Itaveira, Pernambuco Se quiser dar uma filmadinha mais de perto Pode se aproximar Já já eu vou fazer o vídeo do Pátio E isso aí eu vou dar uma filmadinha mais Valeu, Romildo Pessoal, e vamos lá, continuando o vídeo Pessoal, muita lama, pessoal Vê aí, olha Como eu falei pra vocês Eu tô procurando aqui os caras quitando os currais Pra fazer o vídeo Certo, pessoal? Vamos lá Olha aí, pessoal Olha aí Vê esse curral, olha Olha só Que é de Ivan, viu, pessoal Olha aí Olha, pessoal Bora, patrão Tem 58 aqui, viu Tem 58 aqui, viu Olha aí, ó Oi, Ivan, e os valores? Pode dizer? Os valores? Se for tudo aí, a 1.500 A 1.500, né? Pode escolher a 3.500, as parentes Certo Deixa o contato, Ivan Ok, é isso aí, pessoal Se tiver aí interessado É só entrar em contato aí Beleza E fazer o negócio Viu? E vamos lá, pessoal Pessoal, olha Tô aqui em mais um curral, pessoal Pra mostrar aí os animais Olha Que tá aí disponível, olha Vê só o que tem aí, ó Beleza? Pessoal, esse gado aqui é do nosso amigo Alex Tá ali, ó De boné preto virado Costa-se Certo, pessoal? Olha aí Olha aí Tá dando uma mexida aqui nos Nellore Os bezerros aí Aí sim, viu Olha aí Olha aí Bom, gente, né, pessoal? Vê aí, ó Vamos lá Vamos informar dos valores Pessoal, olha Tá 1.800 aqui, viu, pessoal 1.800 1.800, beleza? 1.800 1.800 1.800 1.800 É isso aí, pessoal E vamos lá Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Vê como é que tá aqui Vê-se Pessoal, tem Tem gado aqui, olha É de 2, pessoal 3 2.800 Beleza? 2.500 Vai variando aí, viu, pessoal Os valores Olha aí Certo, pessoal? Vamos lá Olha os boi brigando, ué Brigando não, pessoal Eles tão brincando, vai Bonito, né, pessoal? Vamos lá Vamos lá Pessoal, olha Olha esse curral aqui Olha Bom, né, pessoal Vê aí, ó Bem direitinho Pessoal, aqui tá 3.300 Viu, pessoal? O valor desse gado aqui Certo, pessoal? 3.300 Aí o valor Do gado, beleza? Tá 3.300 Pessoal, vocês que curta, compartilha, inscreva-se no canal Pra você que não for Certo? Deixa o joinha E vamos lá, pessoal É o gado brabo, pessoal Vê aí, ó É o gado brabo, pessoal Vê aí, ó É o gado brabo, pessoal Vê aí, ó É o gado brabo, pessoal Não brabo nada A gente tá uma assustada Olha aí, pessoal É de Itonzuíta, viu, pessoal Esse gado aqui, ó Aí, pessoal Aqui é preços variados Beleza? Tem de todo preço aí Como vocês estão vendo, ó 1.500 Acima Tem gado aqui, viu, pessoal E vamos lá Olha aí, ó Vamos lá Vamos lá Olha aí, ó Estão negocinhando ali, pessoal Falando que tem de 2.300 2.500 Olha aí, ó Tá vendo? Vamos lá Vê, pessoal Vou encerrando aqui o vídeo Beleza? E antes de encerrar o vídeo Quero falar da Agrotec, viu, pessoal Empresa que tá aí Né? No ramo de Bombas Solares aí Com perfuração de poços Certo? Que tá atuando aí Na região Vê, pessoal Os telefones aí é 879-9989-1001, ok? Agrotec também conta com o Instagram Que é agrotec.solar Beleza? Economia De energia, pessoal Tem 90% Do valor da conta Certo? Financiamento Facilitado em até 72 vezes Certo? E 180 dias Pra começar a pagar Ok, pessoal? E é isso aí Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Sou o GNS do Canal 9S E titano que encerrando Forte abraço Até mais e Fui